Arcada, nova gravação ativa. Camera ativada. Jogando a minha carta especial. Preparando a minha cópia. Jamela bloqueada! Caíram na armadilha. Bota! Bloqueada! Corre carregando! Eu tô tentando aí, não sei se tem. Com uma COG desse tamanho, como é que você vai competir, velho? Caraca, descosta, meu Deus, meu Deus, meu último agente aliado. Nossa, velho. Então, Rafa, headset eu não sei recomendar não, mano. Tipo assim, eu uso o HyperX Cloud, tá ligado? O Revolver é essa, eu nunca usei outro, tipo assim, só no Play 4, que eu usei o Pulse, o Sonic Pulse, tá ligado? É um headset bom, mano. Entendeu? Tipo assim, pra chegar e recomendar, mano, a gente pra recomendar pra lá tem que conhecer, tá ligado? Mano, mais informação do que essa daí não tem não, velho. Vamos ver pra ele daqui. Vamos ver. Vai pra lá tá, vai. Aliados eliminados, falha na missão. Mané a isca, primeiro andar! Mané a isca, por quê? Instalando a isca! Atitude, vale mais. Revolta os carregadores! Tô vendo eles! Primeiro andar! Tá vendo que eu já matei vagabundo assim? Carregador vazio, trocando! Tem que tirar esse laser aqui, mano. What? Tá bom, já peguei um estombeiro. Tá bom, já peguei um estombeiro. Preparar! Preparar pra... Pô, rico. Tira uma janela das costas, não tem nem não, não é beleza, mano. Tirar pela kill. Beleza! Recarregando munição! Revolta o carregador! Revolta o carregador! Sai, sai! É, acho que não é imortal, mano. Tá quieto demais. Um aliado restante. Não, tamo junto, rapinha. Precisa de algo, né? Ó. Pode me chamar e não instalar. Demorou, mano? Tem vaidade comigo não, mano. Tem vaidade comigo não, mano. Tá ligado. Só mais 15 segundos. Faltam 10 segundos. Faltam 5 segundos. Arame farpado colocado. Adicionando a linha cópia. Revolta a munição! O que o Henrique vai fazer, amor? Sance. Faltam 90 degreeszas. Agulha escrava. Eu vou ficar errado, pô. Alvo localizado, morão. Jogar bem nice, mano. Tenta um agente inimigo vivo. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Não, não tem nem devagar, mas não é porque não tem na área. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vai chegar na viajante! Veja isso! Semana, você tem uma bomba, não é? Mas não é, você tem uma bomba. Encontro, ataca, ataca! Esses aqui são os inimigos. 9 Drop turn Jogando fumaça Vou ativar Meu dispositivo está pronto O ativador pronto e ativado Não tenho nenhum dispositivo Eu tenho que ir, mano, eu tenho que ir Estou aplicando o kit médico Desce, montagem, desce, desce Estou zerado Último inimigo sobrevivente Nice Míssima Missão aliada bem suscetiva Nice É, ele está chorando aqui ainda, mano Ele estava de medusa ali agora Mas eu meio que cansei, mano Não dá não O console, nossa, é claro que não dá não Cara, não conseguiu Qual o nome dele, mano? É Henrique Claro Boa, mano, que roubou a cena ainda Boa, mano Nossa, mano Ah, não.